Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Que bom estarmos em mais um programa Lições da Bíblia. Ao longo da semana estamos estudando sobre algumas doutrinas bíblicas, verdades bíblicas fundamentais que nos mantêm perto de Deus e que nos mantêm unidos como igreja. Uma outra doutrina bíblica fundamental ou verdade bíblica fundamental é a doutrina sobre o ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial. Em Hebreus 8, 1 e 2, o autor diz o seguinte, que a conclusão de tudo o que temos visto até agora é que temos um sumo sacerdote nos céus, assentado à direita do trono de Deus e que ele atua como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor irigiu e não o homem. Ou seja, aquilo de mais importante que o autor de Hebreus comentava na sua epístola ou no seu sermão era o fato de que nós temos um sumo sacerdote no céu que é Jesus Cristo. E o texto diz que ele habita num santuário. O santuário, amigo ouvinte, é a morada de Deus nos céus de onde Deus administra o universo. Para ensinar esta verdade importantíssima ao povo de Israel, em Hebreus 25, 8 e 9, nós lemos que Deus pediu para Moisés construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. E de acordo com Hebreus 25, 9 e também de acordo com o verso 40, este santuário deveria ser construído segundo o modelo que fosse mostrado para ele no monte. É óbvio que isso indica que existia o original nos céus. E é neste santuário original que Cristo agora está presente para realizar o seu trabalho em favor da humanidade. A doutrina do santuário, amigo ouvinte, nos mostra que Deus continua trabalhando em favor de nossa salvação e que a cruz foi um dos passos de Deus. Agora Jesus Cristo precisa aplicar os méritos da sua morte na cruz na vida de cada pessoa que o aceita como salvador. E a doutrina do santuário celestial nos ajuda a entendermos isso. Em resumo, amigo ouvinte, todo o ritual do santuário na época do Antigo Israel e na época do Antigo Testamento servia como uma pequena profecia. Os rituais eram pequenas profecias do plano de salvação e do ministério de Cristo no santuário celestial. Atualmente, amigo ouvinte, Cristo, se encontra no santuário celestial com duas funções. Ele é o nosso intercessor. Isso era representado pela figura do sacerdote nos dias do Antigo Testamento. E além de ser o nosso intercessor, ele é o nosso juiz. Isso é representado também pela figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. É por isso que Hebreus 7, 25 diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por Cristo ter essa dupla função, ele é o intercessor mais apto que poderia existir no universo para representar o ser humano diante do Pai. O ministério de Cristo, amigo ouvinte, no santuário celestial, se divide em duas fases. Quando ele foi aos céus, ele entrou no santuário celestial, inaugurou esse santuário, inaugurou tanto o lugar santo quanto o santíssimo, e depois ele inicia uma obra de intercessão no lugar santo do santuário celestial. Assim como o santuário terrestre dos dias de Israel era dividido em lugar santo e santíssimo, o celestial também o é. Depois de um tempo, amigo ouvinte, Cristo passou a realizar uma outra obra, que é a obra de juízo no lugar santíssimo. Ele não perdeu a sua função de intercessor, ele continua, só que agora ele acumula a função de intercessor e de juiz. Isso é muito importante porque o universo precisa entender a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores, e os seres celestiais precisam entender, perceber que cada pessoa que realmente estará no céu, estará porque realmente aceitou a Cristo como salvador. É por isso que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação, afinal os anjos não são oniscientes. Quando estudamos, amigo ouvinte, a doutrina do santuário de uma forma mais ampla, percebemos que a Bíblia nos mostra até mesmo o período em que Cristo começaria o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Daniel 8,14 fala de uma profecia que conhecemos como profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs. É dito no texto que após duas mil e trezentas tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Não é uma referência ao santuário terrestre, porque esta profecia se encontra num contexto do tempo do fim, e o santuário terrestre não existe mais hoje. O santuário a ser purificado é o céu, e a purificação do santuário celestial corresponde simbolicamente ao juízo que Deus realizará, vindicando o caráter do seu povo diante do universo. E a profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, quando seguimos o ponto de partida e os detalhes finais até o término da profecia, em Daniel também capítulo 9, aprendemos que Cristo continuou, ou na verdade começou o seu ministério no lugar santíssimo, a partir do ano de 1844. Obviamente, amigo ouvinte, não temos como estudar este assunto amplo aqui, num programa de rádio. Porém, eu quero recomendar para você dois livros, para que você possa se aprofundar neste assunto, e eu lhe garanto que se você entender esta doutrina, você entenderá o plano de salvação, e você perceberá que a sua vida religiosa, a sua vida cristã, terá muito mais lógica, porque você terá uma compreensão mais ampla do conflito entre Cristo e Satanás. As obras que lhe recomendo são O Sacerdote Expiatório de Jesus Cristo, e a segunda obra é 1844, Uma Explicação Simples das Principais Profecias de Daniel. Ambos estes livros você poderá adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo site cpb.com.br, c de casa, p de paulo, b de bola, cpb.com.br, ou você poderá ligar em horário comercial para 0800 979 06006, 0800 979 06006. As duas obras, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, e, em 1844, Uma Explicação Simples das Principais Profecias de Daniel. Deus abençoe a você nos estudos, que você se aproxime ainda mais de Cristo ao compreender a doutrina do Santuário Celestial. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros.